O jornalista Jamil Chad, que mora na Suíça, ele trabalha aqui para o UOL, às vezes ele aparece ali com o Mário Kertz, já não é a primeira vez que ele deu entrevista, e nesse caso ele está falando no programa do Mário Kertz, ele mora na Suíça. E aí ele dá um exemplo de como é a igualdade na Suíça, ou seja, como as pessoas de níveis hierárquicos trabalhistas, muito distantes, não estão em níveis salariais muito distantes, estão próximos, enquanto aqui no Brasil a gente tem o quê? A maioria da população ganha salário mínimo. Então, olha o exemplo que ele dá para a gente ver o que é você querer caminhar rumo à igualdade na sociedade. E aí você sim, aí você tem uma sociedade onde está tudo bem ou quase. Tudo bem, ou quase tudo bem. Agora, veja como é o caso aí na Suíça. Olha só esse dado. Outro dia eu fui dar uma olhada porque eu não acreditei e eu queria reconfirmar. A diferença entre o salário de uma caixa de supermercado e o chefe da sessão médica, qualquer uma que você quiser, do principal hospital da cidade, a diferença de salário é só três vezes. Então, a caixa de supermercado ganhou um terço do que o chefe do departamento médico de urologia, ou se você quiser colocar o nome que você quiser. Isso chama paz social. Não chama outra coisa. Então, quando você fala, olha, que incrível, lá na Europa eles deixam as casas abertas ou as crianças vão para a escola sozinhas. Isso não vem de graça. Não é mesmo. Agora, também não tem um trilhão de mordomias para quem está no poder. E eu não estou falando só de deputado, senador, presidente, governador, não. É Ministério Público, é juiz. Todo o dinheiro que está no mercado nesse país vai para essa gente. Aí fica difícil. Aí não sobra para investir na população, na educação, na segurança, na moradia. E essa disparidade de salário é terrível. Você estava falando outra coisa, outro dia, que eu acho que é bem isso. Aquela coisa da, por exemplo, o pessoal que mora, quando chove muito, que mora nesses morros aí, que caem, que desabam. São pessoas, muitas vezes, que trabalham, não têm emprego, mas ganham tão mal que não tem como pagar um aluguel decente, não tem como ter uma moradia decente. Você tem razão com relação a isso. E é esse desvio do dinheiro. O dinheiro vai para quem pode mais. Vai para o político, para o presidente, para a Câmara, para os juízes, para todo mundo e o povo. Uma parcelazinha mínima da população se apropria de quase tudo. Aí o dinheiro não nasce em árvore, como diz o ditado, e não ia adiantar se nascesse, porque ia gerar muita inflação. Não é assim que funciona. Tem que funcionar com mais justiça, com distribuição de renda. A Suíça não é um país comunista, tá? Nem de perto, nem de longe. Não é. Nem a Suécia, nem a Dinamarca. Agora eles adotam princípios de que todo mundo tem que ter dignidade na vida.